TAREFAS DO PERSONAGEM NEYMAR TAREFA BARRA DESAFIO O primeiro você vai encontrar em doca desleixada Mais ao fundo você vai encontrar um campo de futebol E lá você vai encontrar um personagem Certo? Então para esse primeiro desafio BARRA TAREFA Você precisa simplesmente vir aqui e falar com um personagem Sempre que você falar com um personagem Pegue uma tarefa Que essas tarefas estão atreladas ao traje do Neymar Então você precisa concluir 5 tarefas Com esses personagens Beleza? O próximo local É em Alameda Arborizada Beleza? Tem aqui aquela casa de 3 andares Tem a casa mais alta de Alameda E você encontra um campinho de futebol aqui também E aqui você encontra um personagem de futebol Sempre que você descer Falar com um personagem Pegue uma tarefa Certo? Você precisa concluir 5 tarefas Para desbloquear o personagem do Neymar E por último O local mais óbvio Parque Agradável Aqui você também encontra Um personagem de futebol Repetindo Sempre que você falar com um personagem Pegue uma tarefa Certo galera Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraço e até o próximo Valeu Tchau Tchau